A gente também quer fazer um agradecimento, lembrando que agora, ao nosso amigo, né, o André, da Loja das Malhas, né, Ivanilto? Que nos tá fazendo uma doação aí pra tá ajudando o esporte de Caetanópolis, né, mais à frente, quando a gente já estiver aqui numa normalidade, pra poder voltar. Já tem feito pra gente uma doação de uniformes. Então fica aqui o meu agradecimento ao André, da Loja das Malhas também, né, o Ivanilto também, muito agradecido, né, Ivanilto, por ele ter feito isso por nós, por olhar pela cidade e por ser aquele também que olha com um olhar positivo sempre pro nosso futuro, dessas crianças, dessas pessoas que praticam esporte e que estão sempre perto daqueles também que querem o bem para o outro. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu muito obrigado. Nós temos visto aqui as maioria das indicações sendo feitas, né, pela sinalização, pelo cuidado na cidade, é algo que a gente tem visto que é muito importante, porque tem a ver com a segurança. Então a gente, claro, como o vereador Otávio também nos comunicou, essa importância de poder estar atendendo as solicitações da população que veem o que tem sido, o que vem acontecendo, né, vários acidentes, e é de grande e suma importância, sim, então, né, nós estamos aí com uma administração que tem nos atendido muito bem, tem trabalhado junto conosco, e assim a gente espera, sim, que seja de ampla insistência, às vezes a gente fala mesmo, para que resolvido o problema as pessoas podem ficar mais tranquilas, para que nossa segurança de nossa cidade seja também em primeiro lugar. Obrigado.